Pessoal, se vocês adivinharam onde eu tô, viu? Pra começar, galera, tô aqui em São Francisco, Minas Gerais, na casa de um amigo meu Quantos anos, Ricardo? Que nome você encontra? Mais de uns 5 anos ou mais, nem bem mais Você tá ficando doido Galera, pensa, pensa em um companheiro, um compatriota Tô aqui na casa do meu amigo Ricardo O meu amigo, o não, o seu meu amigo? Isaac Isaac, tem um canalzinho, né? Isaac, você deu uma parada, mas vai continuar mais na frente, né? Ricardo, como você tá, meu amigo? Bem, cara, graças a Deus Como tá o andamento das carruagens, dos carros de boi? Tá cantando, o carro tá cantando, graças a Deus Galera, nós temos que ficar de lado a lado, galera É de lado a lado Porque Três anos, é quatro anos José, vem aqui em casa Vamos conversar Nunca dá certo Verdade Galera, eu falei pra você Quando é de ser Vai ser E hoje foi um dia Especial Não foi um dia diferente nenhum do outro A gente Trocou ideia Trocou conhecimento Você me transmitiu Eu aprendi mais com você Do que você aprendeu com mim Obrigado, meu irmão Mas não é o contrário Eu que aprendi com você De verdade Agradeço muito Companheiro Igualmente pra você Quando a primeira vez que eu conheci você Eu tava com o cabelo preto Isso é preocupação? Aí E você não mudou nada Você virou um mutante, rapaz Tá no formal Galera, então é isso aí Igualmente eu falo pra vocês E deixar esse grande alô Não só pra meu amigo Ricardo A pessoa Desde o dia que eu falei pra ele Que tinha um canal bem fraquinho Bem no início Nós falamos um pouco de agronegócio Falamos um pouco do desenvolvimento das coisas Verdade E a partir daquele momento A gente começou a ter assim Aquele conhecimento Como é que fala? Sim Assim, um senso, né? Senso comum Um senso comum Porque Quando a gente conversa com uma pessoa Que transmite algo de bom pra gente A gente quer retornar aquela conversa Ótimo Porque Quando você conversa com uma pessoa E tá aprendendo Você tá buscando conhecimento com ele Você tá buscando conhecimento comigo Eu tô achando que eu tô aprendendo com você Muitas vezes Do meu jeito simplesinho de ser Você tá aprendendo comigo Muito Muito Que você vai levar lá pro seu mestrado Isso Um dia da manhã Pode levar lá pra sala de aula Ótimo Que esse vídeo aqui Transmita Sinceridade Transparência Né? Igualmente Igualmente Você sempre diz Buscar a verdade Buscar Buscar no caso No caso meu Que eu não sou professor Já fui Não dou conta Mais hoje Já fui professor Educação religiosa Ó Educação religiosa Inglês pra viver Pegando aula particular Pensa o tanto Que eu já sofri Na minha vida Dando aula de inglês Lá na Serra Zarara Um outro Pra não conversar Dava aula de inglês? De inglês, moço Pensa o tanto Que eu sofri Pra ganhar Aquele que é réu No estado Imagina Não Sobrando aula de inglês Eu achei que você ia falar assim Pá Peguei duas aulas de inglês Pá Pra o povo Ficar tudo livre Precisava pegar Com clemente Galera É uma profissão Assim Infelizmente E ele aqui Vai me falar Que agora Fui professor também Infelizmente É uma profissão Muitas vezes Ela é injusta Devido muitas vezes De pagamento De salário Teve uns períodos bons Épois boas Mas a pior coisa Que eu vi Quando eu dava aula Pode ser que mudou hoje Viu, Ricardo? Prepara pra essa resposta E vai servir pros companheiros É A desunião Da categoria O professor em si Não tô dizendo todos Em momentos em si Não tô dizendo o caso seu Dentro De um Dentro de um colégio Infelizmente Sempre tem aquela tretinha E fulano Fala lá, não, Ricardo Não machuca A sua integridade Deixa que eu falo aqui Que eu já fui ex-professor Da Sede Zarara Já trabalhei aqui Em São Francisco Quando eu peguei Gente, dois cargão Ó, ó eu Imagina eu Opa Imagina eu, Ricardo Eu ia ganhar Dois cargos Vem a lei Só pode trabalhar Quem tem o magistério E o meu nome Tá lá na primeira lista Eu caí lá Despenquei de paraquedas Quase que esborrachei Peguei Peguei cinco aulinhas Lá no pau de cedo Eu não passei fome Que Deus é um pai E para completar ainda Não sei como é que era Eu ainda fiquei cinco meses Sem receber Quando eu recebi Eu quase que já não sabia Nem o que fazer mais Então E sem contar Que a presidição E assim A desunião Eu vi isso Eu vi isso Quando eu dava aula Não estou falando Que hoje está não Entendi Eu não quero que você machuca Depois é o que eu falo Ótimo Só que eu vejo Gente Eu vejo Eu tenho meus filhos Que estudam Eu vou no colégio Eu vejo lá Um professor Fulano Ela sabe conversar A fulana ali Tá torcidora Por que? Nenhum Quer ver o bem do outro Se um hoje é diretor É fazendo a casinha Para o outro perder E drandandã E drandandã E aquilo a mais Eu de reunião Já cheguei a falar Muitas vezes Ó Essas brigas suas Essas confusões suas aí É o que basta Mas traz um bom conhecimento Nosso filho Porque eles não tem Confusão sua Não estou aqui Para adular ninguém não Já fui professor Qualquer coisa Se estiver ruim aí Tenha onde Tem corrigimento Se você é de prefeitura Tem a delegacia Do ensino de januário Que resolve o problema Independente De você funcionário público De prefeitura Ou então do estado É o regimento É a delegacia De ensino Lá de januário Que resolve Ricardo É isso aí Mas o mais agora Chega Chega para cá Você pega Na imagem também Você para cá Mas o mais agora É só gratidão Viu Eu estar com você aqui Ricardo Para mim É uma satisfação E eu fiquei Deveza a vir Você tem o que Eu tenho 4 anos Ficou assim Eu acredito que uns 5 anos Já que você tem Você tem de dívida Com essa casa Mas pagou Mas pagou Quero agradecer O privilégio que você me deu De papiar com você Essa manhã Uma manhã muito proveitosa Para mim Eu agradeço muito É eu que fico satisfeito E deixo o convite Eu sou meio lento Mas se você Marcar um café Com o Josué Da D20 Você pode ter certeza Que ele vai Na sua casa Você pode ir No meu encontro Nunca mentir Meu endereço Meu endereço é simples Na frente do hospital Mola no Vucuia Não tem nada a esconder Eu só tenho A falar a verdade Quando eu falo Algo É porque Quando o seu falei Ele está lá Igualmente eu brinco com você José Você tem um senso comum Aí eu penso assim Senso comum Seria uma pessoa autodidata Porque eu falo Verdade Eu falo É o que tem que falar Eu não sei mentir Eu não sei fazer novela Eu não sei fazer Eu não tenho segredo comigo Eu não tenho tato na língua Mas também Não estou aqui para alisar ninguém E nem Fazer sombrança de ninguém Apesar que faço Muitas mulheres Estão seguindo Fazendo unha Então fica assim Então Ricardo Pedir você Aquela Benção Divina Pelos conselhos que você me deu Eu fiquei muito alegre de estar aqui E com você que eu hoje aprendi Amém cara Que bom Apesar que você me ensinou Aqui hoje Para mim foi um dia Aproveitoso Porque Além de eu tomar café Eu estava com vontade de tomar Ainda peguei conhecimento Já é mestre Ou é um futuro mestre Futuro mestre Nós estamos aí Na fase de dissertação Quase terminando O mestrado Mestrado de? Mestrado em História Social Parabéns Muito obrigado Jesus Cristo Acompanhe a sua caminhada Amém Pega na mão daquilo Que está lá em cima Amém Viu? Daqui está lá em cima Que você não cai não Beleza? Estamos juntos Inscreve no canal Se não for inscrito Viu? Deixa os likes nervosos Estamos juntos Beleza?